Ó, eu acho que essa pergunta do Jorge Silva dá pra gente entrar com um papo de saf nela, porque ele tá perguntando aqui, ó. Vocês acham que se o Palmeiras continuasse até hoje com a organização financeira de 2013, o Palmeiras estaria igual o Corinthians? Mandem um abraço pro meu grupo, da Leporco Interior. Tamo junto da Leporco Interior. Obrigado, Jorge, pela sua pergunta. É, ele tá perguntando como que seria a vida do Palmeiras hoje se o clube tivesse ainda aquele momento que quando o Paulo Nauro pegou, não dava nem pra pagar a conta de luz de dois meses pra frente, né? E aí, entrando nesse assunto, talvez, porque eu vejo muito isso, né? A Saf ela se aproveita de um clube que tá desesperado. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo tava desesperado, chega um bilionário americano, os caras contratam, gastam 20 milhas de euros num jogador, igual eles gastaram na Almada agora. É que acho que esse lance da Saf foi um dos primeiros papos que nós tivemos com o Outfield, que a gente até falou, caramba, a gente tem que fazer um podcast junto, porque foi quando a gente sentou e começou a falar sobre ligas no futebol, sobre Saf e, na verdade, as Saf elas, de fato, atendeu os times que estavam desesperados, mas não necessariamente são só os times desesperados que precisam de Saf. E eu acho que a gente tem já alguns exemplos no Brasil de times desesperados e times que não estão desesperados e estão fazendo uma boa gestão, né? tendo uma gestão de um dono, né? Uma gestão profissional, uma gestão não estatutária, né? Uma gestão que tem um objetivo, vamos dizer, mais perene, né? Que eu acho que o grande risco da gestão associativa é fazer um paralelo com o maior investidor da história, o Warren Buffett e ele tem uma frase que se não é dele, atribuem a ele, né? O que muita gente acaba fazendo com ele, mas é invista em empresas que podem ser geridas até por idiotas porque um dia ela vai ser gerida por um idiota e acho que esse é o grande problema do modelo associativo, né? Você pode ter um um cara que vai transformar totalmente o clube mas quando acabar a gestão dele pode entrar outro cara que vai destruir completamente isso acontece em clubes em países, né? qualquer coisa que tenha um modelo de votação de eleição que vai ter uma mudança de poder isso venha a acontecer né? só trazendo a pergunta então seria sobre se o Palmeiras continuasse naquela pegada de 2012 eu diria se estaria igual o Corinthians hoje nossa eu tenho uma resposta muito boa é sim a resposta é sim mas seria igual o Corinthians hoje a gente só não teria a dívida que o Corinthians carrega a dívida da Arena de 700 milhões como a gente colocou no relatório a gente não teria essa dívida porque o Palmeiras não assume essa dívida é um outro formato de parceria com a WTO mas estaria e pior que as finanças seria a ausência da governança que é o que a gente está falando aqui a gente não teria essas regras de controle que deixam uma automação maior eu acho que o grano em algum momento ia entrar porque tem o fator Allianz Parque que eu vou perguntar para vocês também não, total o Allianz Parque também é muita gente acha que o Allianz Parque foi mais importante que a Crefiz até para a vida do Palmeiras porque cara sim, não de fato acho que tem que ser vamos investigar isso mas acho que só fazendo um jogando um pouco pergunta para o lado de vocês também normalmente as pessoas que estão fora um pouco da indústria do equity então olham a SAF como a salvação porque a gente passou por um primeiro ciclo de SAFs dos desesperados daqueles caras que se não pagassem se não tivesse a inserção de um capital inorgânico não teriam dinheiro para pagar a folha salarial do mês subsequente a principal foi o Cruzeiro então Cruzeiro Botafogo e Vasco o Cruzeiro foi a pior porque cara o Cruzeiro e foi comprado muito barato não muito barato porque estava desesperado por exemplo o Palmeiras valia quanto em 2013 exato e aí é esse ponto que a gente tem que chegar agora que é isso que é muito legal e acho que uma das coisas que a gente tem que falar um pouco para o público é um pouco sobre isso que é a gente passou por esse ciclo Cruzeiro Vasco Botafogo Curitiba em uma certa medida também estava com uma situação muito ruim ali em dívidas e aí atribuiu-se a SAF como a salvação dos clubes associativos que não tinham por onde fugir agora a gente tem visto o que muda de um clube que não tem outra alternativa para um clube que tem várias alternativas ele consegue escolher o dono dele com calma na prática é um pouco isso eu consigo fazer roadshow eu consigo entender com quem que eu vou casar para o resto da minha vida com diligência eu não vou pegar o primeiro comprador apenas por dinheiro eu preciso ter um comprador que vai implementar e fazer a manutenção da governança isso é o mais importante se você começa um processo hoje por que o Palmeiras não discute SAF hoje? porque o Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro bicampeão paulista ganhou duas libertadoras em 2021 tricampeão paulista tricampeão paulista ganhou duas libertadoras em 2021 então agora eu queria voltar a pergunta para vocês até falando sobre a frase do texto na semana passada que o Bahia vai ganhar 17 campeonatos em 20 que é uma discussão sobre salary cap que a gente pode até ter daqui a pouco sobre isso supõe-se que o Palmeiras não ganha mais nada por mais 7 anos 10 acho que é pesado mas são mais 7 anos existe uma discussão hoje o Palmeiras ele gera de caixa em EBIT dá mais ou menos 200 milhões de reais por ano nos últimos 5 anos considerando as vendas de jogadores a gente gera mais ou menos 200 milhões de reais que eu estava falando daquele mais ou menos 1.1 que gastou mais ou menos 800 milhões em contratação então o que te dá um fôlego então o Palmeiras ele já tem um break even ali ele já tem uma situação interessante o que muda com a SAF ele vai ter uma ele vai ter vamos fazer um exercício aqui tá colocando um múltiplo de mercado de 4 vezes receita né você está falando de receita de 1 bi seria uma inserção um cash in de 4 bi no clube que é um compromisso de investimento por um período determinado de anos em geral em 10 anos então vamos supor que esse novo dono vai alocar 4 bilhões de reais no Palmeiras em 10 anos daria menos 400 milhões por ano que seria um excedente de capital mais do que o 1 bilhão de receita então ele já tem 1 bilhão de receita ele já paga os gastos e custos dele e vai ter uma inserção de 400 milhões por ano pra aumentar a competitividade ali dentro até porque o Palmeiras não precisa ter um investimento tão grande em infraestrutura e não precisa equalizar a dívida porque a dívida de curto prazo é muito pequena então você não tem essa necessidade de passar por alguns anos de investimento pra equalização de dívida então 7 anos sem título essa proposta na mesa então é um exercício difícil de fazer hoje porque o torcedor do Palmeiras ele tá numa posição confortável mas a gente tem que entender também que tudo são cenários e momentos o Palmeiras teve basicamente um competidor nos últimos 8 anos que foi o esportivo que foi o Flamengo teve outras derrotas mas o grande competidor foi o Flamengo acho que o Galo deveria ter sido perto do que investiu deveria ter sido um competidor e ganhou muito pouco perto do que investiu né então agora Palmeiras e Flamengo ganham a concorrência de Bahia de Botafogo que já são quase realidades ali de times sólidos esportivamente falando vai ganhar a concorrência de Cruzeiro potencialmente de outras SAFs que vão entrar ali dentro então o que o que era campeonatos que eram divididos em 2 podem ser divididos em 7 ou 8 então talvez a SAF pros próximos 5 7 anos fazendo com calma e escolhendo o seu comprador seja um caminho não solução um caminho escolhido excelente é que esse assunto de SAF me gera uma e até uma curiosidade porque eu acho que eu sou um pouco ignorante assim porque o time amedronta também de SAF é o Palmeiras ter um dono por exemplo isso me dá calafrios né porque tinha esse medo também da Leila comprar quando ela entrou né da gente nossa essa mulher vai comprar o Palmeiras pra ela e acho que uma das críticas também é que ela personaliza muito e as vezes ela acha que o Palmeiras é dela mesmo mas é porque ela é presidente ela manda e ela tem convicção e ela tem personalidade e ela bate o pé na mesa mesmo mas o que eu quero perguntar pra vocês é existe um modelo de SAF que o clube continue sendo do seu povo mas continuando sendo uma SAF porque pra mim é porque eu não quero ter um John Textor que chega aqui e fala que nosso campeonato é comprado que dá manipulação de resultado e porra tipo sabe eu tenho medo de quem vai nos representar entendeu existem esses modelos acho que o Lucas pode falar até bem melhor porque tem principalmente lá fora mas acho que o ponto que o Lucas falou na resposta dele que acho que é importante ter em mente é que quando você faz a SAF por necessidade quanto vale o Palmeiras em 2013 não importa o que importa é quanto precisa pra sobreviver ah mas quem vai dar o dinheiro não importa o que importa é que eu preciso de dinheiro depois eu vejo de quem é então quando você faz esse casamento sem a necessidade de casar você vai casar porque você quer você vai casar porque encontrou alguém que tem o pensamento parecido com o seu que vai te ajudar que vai te ajudar a levar a outro outro nível futebolístico outro nível de negócio quando o casamento ele é feito de uma maneira propositiva não é algo emergencial então dá pra ter menos medo de ter um dono né mas o problema é que as SAFs que a gente citou foram SAFs que pô deu certo deu errado não a questão não é essa a questão é que se não fosse a SAF o time tava arrebentado e não ia ter salvação né mas dos modelos acho que é possível você ter alguns modelos que protegem não é à toa que a associação fica com em geral 10 a 30% de ações remanescentes nessa nova nessa nova companhia que é exatamente pra proteger o estatuto do clube né o clube não pode mudar de cidade não pode mudar de logo de cor uma série de coisas proteger a história do clube tem modelos né e a gente tem começado a ver alguns modelos que alguns clubes associativos estão tentando vender uma parte minoritária né das suas ações o que eu acho muito difícil um comprador alocar recurso porque a gente já teve milhões de exemplos na administração esportiva brasileira de que depois de um bom presidente pode vir um presidente não tão bom então você tá colocando ali 200, 300, 400, 500 700 milhões de reais pra posição minoritária pra um presidente que ele é ótimo hoje então você tá alocando nessa pessoa nessa gestão mas aqui daqui três anos pode ser outra pessoa então se vai ter algum investidor com esse apetite ou com esse estômago acho muito difícil né mas é possível é possível a gente ter modelos de IPO que ainda ainda no Brasil acho que nem vale a pena entrar no mercado no detalhe aqui hoje porque ainda estamos muito longe disso acho que o ponto é clubes que não precisam do capital pra ontem podem passar por esse processo com calma e escolher o seu comprador com calma vocês são a favor do Palmeiras virar SAF? em algum momento né em algum momento tô falando agora mas daqui sete anos que nem você falou se achar um e o Palmeiras ganhando ainda como você falou pra fazer um processo certo não no desespero eu acho que é algo que eu nunca tinha parado pra pensar até começar esse projeto e pensar nessas possibilidades porque eu acho que eu também já fui a pessoa que pensou não o Palmeiras tá com problema pra virar SAF mas é esse cenário que o Lucas desenhou é um cenário que te faz pensar se o Palmeiras ficar alguns vamos lá eu tenho tem gente que vai falar que senão ele não ganha nada nesse semestre eu tenho eu tenho 36 anos cara eu lembro de 2013 ali com muita clareza aquele desespero e o palmeirense qual que é o problema do palmeirense pelo menos dessa minha da minha faixa que eu vi o Palmeiras ganhar muita coisa aí dos anos 2002 pra frente foi uma lástima foi um rebaixamento foi um grande título foi o Paulista e depois veio o segundo rebaixamento mas aqui eu ia chegar em 2013 cara 2013 a gente tava na segunda divisão pela segunda vez em 10 anos tendo ganho um Paulista e a Copa do Brasil do ano anterior e a gente acreditava que ia ganhar Libertadores a gente tava Libertadores cara dá pra ganhar esse Chaves com tá ali no meio de campo você não acreditar que dava pra ganhar um título no centenário por exemplo aquele Timasso que a gente tinha mas você acredita você realmente eu fiquei realmente muito triste com a eliminação lá contra o Tio Juana também porque foi uma catástrofe aquele jogo mas eu realmente dava pra ganhar e aí verdade você já aí sim clubismo um pouco mas aquela Libertadores foi muito fácil né então dava pra realmente acho que quem ganhou foi o Galo foi o Galo Ronald Galo foi o Galo ah não então não foi essa eu pensei que foi aquela que o Lanús foi o São Lourenço o São Lourenço e o Lanús afinal né enfim mas tem aquela cobrança imagina se lá em 2013 na segunda divisão o palmeirense realmente achava que podia ganhar Libertadores imagina agora depois de toda essa onda de bons resultados o palmeirense ficar lá dois, três anos nem precisa pensar em sete já dois, três anos sem título cara a gente precisa fazer alguma coisa e aí a análise não é só absoluta ela também é relativa porque quando você olha pro lado antes o concorrente era o Flamengo era o Atlético Mineiro era algum rival de São Paulo que hoje estão mais fragilizados mas pode ter também mas pô daqui a pouco vai ser o Bahia daqui a pouco vai ser o Fortaleza o Botafogo o Botafogo dois anos seguidos brigando aí então assim e armados de que forma uma boa gestão financeira e um alinhamento ali entre gestão de esportes e gestão dentro de campo dentro e fora de campo então isso tudo pode começar a ligar o alerta de pô talvez a gente precisa de uma 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 injeção aí de um anabolizante pra deixar o time mais forte pra poder voltar a ser mais competitivo então eu acho que tudo depende ser a favor ou contra hoje é muito prematuro dizer eu acho que dependendo das possibilidades não sendo algo emergencial é uma é um plano aí na mesa que você pode pensar pra deixar o seu time mais forte curtiu a resenha? então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da torcida canta e vibra valeu avante palé seguros porco